Olá alunos, alunos e aluninhos, bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada. Aqui quem fala é o professor Rafael Guarapa e vamos aprender como gravar um arquivo ISO utilizando o nosso sistema operacional Linux, que no caso aqui estou utilizando a distribuição Ubuntu e continuando com a série do programa K3B, vamos abordar nessa aula como utilizar esse programa para gravar um arquivo .iso eu estou utilizando aqui o Ubuntu Server, que ele é a versão do servidor do Ubuntu você pode entrar no site oficial do Ubuntu, se você quiser fazer o teste no site oficial do Ubuntu, você pode ir na parte de download e você vai ter várias opções, você tem o Ubuntu Desktop, Server e várias opções então, se você não tem um arquivo ISO para acompanhar a aula, você pode entrar aqui no site oficial só para você testar, que funciona, como que é o procedimento você pode clicar aqui, clicar em qualquer uma dessas opções e efetuar o download você clicou em download, ele vai começar a baixar e vai baixar o arquivo .iso como que você grava esse tipo de arquivo? primeiro, você tem que ter aí no seu leitor de cd e dvd já ter o seu dvd ali ou até cd, dependendo do arquivo ISO, por exemplo esse arquivo ISO, como que é o Ubuntu servidor, ele não tem aquela parte de interface gráfica que ele é para servidor, então o arquivo dele é apenas 572 MB então, ele não chega a ser mais do que 1 GB aí, como alguns arquivos ISO então, você pode gravar no cd, no dvd, dependendo do arquivo bem, isso é um pequeno detalhe como que você começa? a gente já sabe, né, como utilizar o K3B, como instalar ele você pode abrir o menu iniciar aí, ó colocar K3B e abrir o seu programa, né se você tiver uma tarefa na área de trabalho, facilita, né para você acessar o programa ele abre aqui beleza a gente já aprendeu aqui algumas opções e temos aqui, por exemplo, projetos de dados ah, o arquivo ISO é um dado no computador? é um arquivo de dados? é se eu clicar aqui em arquivos de dados e na minha pasta aqui, ó eu vou fazer o que? eu vou clicar, arrastar e soltar aqui dentro ó ele vai me falar essa mensagem o que que acontece? ele fala o que? o arquivo ISO, que você irá adicionar ao projeto é uma imagem ISO 9660 como tal, ele pode ser gravado diretamente em uma mídia porque já contém um sistema de arquivos tem certeza que deseja adicionar este arquivo ao projeto? que projeto é esse? eu cliquei em projeto de dados então ele fala que não é a melhor forma a melhor forma é gravar a imagem diretamente então o que que você vai fazer? o jeito mais simples e mais rápido de você ir gravar já diretamente é vamos lá primeiro eu vou fechar isso aqui ó, ele tá gerando aqui, ó eu vou fechar também aí eu quando eu adiciono aqui eu posso gravar aqui, ó por exemplo, se eu quiser adicionar ó, adiciono aqui dentro adicionar arquivos ao projeto eu vou apenas gravar esse arquivo como tá no meu computador mas ele não vai é ser do mesmo jeito que se eu gravar diretamente para que eu utilize esse arquivo ISO pra instalar esse sistema operacional por exemplo se você quer instalar o Windows o MacOS o Ubuntu e várias distribuições como o Debe, a Fedora e vários arquivos que ele vem em .iso você deve fazer pelo outro procedimento que é qual? você pode fechar até ó aqui, ó não salvar você tem um arquivo ISO e você tem um K3B você clica o botão direito o que que você vai fazer? você vai ter abrir com K3B você abre com o programa que você tem também tem um braseiro você abre com o K3B ele vai carregar automaticamente e vai perceber que esse é um arquivo ISO então ele vai gravar diretamente como ele fala que é o recomendado aqui embaixo você pode escolher as cópias essas cópias é se você quiser gravar em mais de um DVD né? ou CD então eu quero fazer uma cópia uma cópia já basta eu já ensinei outras aulas mais detalhadamente sobre cópias que você grava você pode gravar vários CDs ou DVDs e ele vai abrir pra você ejetar aí você coloca o outro a gravação que ele faz é automática mas a parte de trocar o DVD você tem que fazer manualmente beleza? o tipo de imagem aqui tá automática a velocidade também é automática porque o DVD ou CD Vig ele tem uma velocidade que pode variar entre essas opções 4X 6X 8X ele vai encontrar a velocidade automática pra gravar aí e você pode clicar em iniciar bem simples beleza ó ele já está gravando ó processo de gravação aqui ele mostra também ó ele tá gravando o que? uma imagem ISO então o tempo decorrido aqui ó foi 17 segundos aumentando ele tá começando dependendo aí do arquivo que você está gravando pode ser que demore muitos minutos ou poucos minutos então aqui vamos ver se ele já vai começar aqui ó ó já começou aqui ó carregar beleza é gravação de dados ainda tá gerando pode ser que gravar arquivos ponto ISO é que demore mais um pouco mais do que gravar arquivos de dados de áudio isso vai depender muito então ó tempo decorrido ó 55 segundos já é pelo visto aqui ó ele tá começando a carregar mais rápido como vocês podem ver ó vou colocar aqui então já chegou a 30% então essa aula eu fui gravar ela pensando em ajudar nessa parte quem tem essa dúvida ah como que grava um arquivo ISO é um arquivo diferente eu uso o recurso de dados como que é então pra você gravar um DVD ou CD que você pode utilizar pra formatar um computador reinstalar ele né você grava diretamente porque ali ele vai gerar os arquivos vai preparar tudo automático o programa que você utiliza seja ele o Braseiro ou o K3B ele faz isso então olha só como esse arquivo não é muito grande isso também vai depender do do seu computador do seu leitor do DVD que você tá usando a velocidade dele tudo isso vai te dar uma resposta final o tempo que vai ser a duração pelo visto aqui ele tá está quase terminando então eu dando essas últimas explicações e abordando sobre esse tema ele já chegou em 94% as vezes ele pode parar um pouquinho você acha ah travou aconteceu alguma coisa não tá pegando mais não é isso tenha calma tem que ter um pouquinho de paciência as vezes ali na reta final ele chegou em 94% aqui ele fala que é 6 segundos restante mas ainda não terminou ó beleza sucesso tempo decorrido 2 minutos e 26 segundos você vê aqui que a gravação foi concluída com sucesso então ele terminou beleza ah gravei agora vamos conferir esse arquivo se está se gravou mesmo esse arquivo ISO se está funcionando então quando você termina você pode fechar é você pode fechar o K3B eu vou aqui agora rapidamente observar aqui que ele ejetou vou apertar o botãozinho de fechar ó estou fechando então ele gravou sempre quando você grava é interessante você é colocar o CD ou o DVD de novo né fechar o leitor de CD ou o DVD e testar se realmente ele gravou ele já reconheceu aqui ó agora ele não é mais um CD em branco um DVD em branco né ó posso clicar aqui ó tá vendo eu tenho duas opções copiar com o K3B que ele reconhece ou abrir com o gerenciador de arquivos né ele vai usar meu gerenciador de arquivos vai abrir com a minha pastinha com uma pasta né e ele vai mostrar o seu conteúdo ó tá vendo agora ele gerou os arquivos daquele arquivo ISO ele gerou todos esses arquivos então desse jeito você consegue é gravar no DVD ou CD um arquivo ISO e conseguir que ele funcione quando você for precisar formatar o computador ou instalar ou seja qual for a finalidade desse arquivo ISO então ele gerou esses arquivos ó tá vendo tá tudo certinho aquele único arquivo gerou todos esses arquivos aqui dentro entendeu então esse é o método e eu estou utilizando o programa K3B beleza é acredito que todos tenham entendido mas qualquer dúvida é só entrar em contato e você também pode acessar muito mais conteúdo no site oficial ieg.guarapa.com.br